Aí vem do São Chico, aí vem a vigésima sétima que também vem bem A vigésima sétima também vem bem Botada a corda, passou de bandeira branca Eu trabalho com o Paulo, vou ver o certo pra ele, passou de bandeira positiva Eu já vou trazendo agora com o Everaldo Capricha então, Paulo Bergamo na boca do Brett Aí vem o Paulinho pra botar a segunda É branca armada, terceira volta Ele trabalhou, o menino pediu a porta Repontou, o laço vai pra abração, no cutuque da espora, no baticasco do boi Ele vem chegando com o Paulo Bergamo, último laçador que eu tenho Atenção diretor Campeiro, já vou terminar de ler a nominata